Falarei agora de um lançamento lá do ano 2020, que na época eu vi, mas não mexeu muito comigo, não mexeu com a minha curiosidade. Mas eu sempre percebia que as pessoas falavam muito bem deste perfume. Infelizmente não é um perfume que nós encontramos com frequência nas perfumarias aqui da Itália. Eu digo com relação a tester, então nunca o testei e ficava naquela situação. A compro, não compro, sem conhecer, mas as pessoas falam bem, mas eu tô com preguiça por eu não ter perfumes desta marca. Enfim, amores, comprei. Comprei porque surgiu uma promoção, né? O universo falou, é o momento que você tenha este perfume. E eu sei que muitos de vocês ficaram felizes, alegres, que eu falarei deste perfume, que é o Signature de Montblanc. Ah, gente, olha que coisa mais linda. Este frasco é uma riqueza inenarrável. Acredito eu que simboliza um tinteiro. Acho que é tinteiro que fala em português, né? Porque Montblanc trabalha muito canetas, canetas sofisticadas. Então eles vieram representando um tinteiro. Se eu estiver errada na forma de falar, vocês me perdoem, porque eu não lembro mesmo. Um tinteiro, né? Que a gente colocava apenas, assim, pra depois escrever. Olha que frasco mais lindo. Sim, amores, agora eu vou falar, porque eu tenho o Signature de Montblanc. Considerações borrifísticas. Ah, borrifísticas. Gente, agora eu entendo o amor da maioria das pessoas por este perfume. Que joia da perfumaria, que delícia de fragrância. Romântica, adocicada, extremamente confortável e muito elegante. A saída é levemente alaranjada. Dizem que tem a nota de clementina. A clementina é meio que um cheinho de tangerina com um pouquinho de uma laranja, enfim, mas ela tem um dulçor a mais, eu diria. Então a saída não é cítrica azeda, é uma saída confortável, alaranjada e fresca, mas muito momentânea também. O perfume já vem trazendo uma floralidade leve, delicada, que pra mim vem por conta primeiro da magnólia, que eu acho que já faz uma composição muito bonita com a clementina. A magnólia é uma flor branca, a jasminada, que tem um cheinho meio alimonadinho. Então ela acaba se misturando bem com as notas cítricas de saída. Então percebo a nota de magnólia e logo após percebo que este é um perfume rosado por conta da peônia. Peônia. Falo sempre com vocês, a peônia tem um cheiro rosado como se fosse uma água de rosas. Contudo, a peônia é bem mais leve e um pouquinho mais aquosa do que a nota de rosas. Então, são as duas flores que eu mais percebo neste perfume. A magnólia com um cheirinho de flor branca e um pouquinho a limonada, um pouquinho azedinha e a peônia trazendo a nuância, a conotação rosada do perfume. Contudo, pra mim este é um perfume de baunilha e almisca. São as notas mais proeminentes da fragrância. São aquelas notas que a gente percebe por mais tempo na nossa pele. Uma baunilha deliciosa, não comestível, sofisticada e delicada e almiscar, mas muito almiscar. Sensação levemente assabonetada, aquele cheinho de limpeza. Então, este perfume é um duo, é uma dualidade, né? Da baunilha, um pouco mais doce, mais cremosa. E a nota almiscarada e a floralidade, um pouquinho mais assabonetada, mais fresca, mais limpa. Que chique! Elegantíssimo, chiquíssimo! Estou chocada! É um perfume também lactônico. Pra mim, ele tem uma conotação lactônica que pode vir por conta da nota de Ylang, misturada com a baunilha. E aí tem essa conotação um pouquinho mais lactônica, mas também muito limpinha do almiscar. Gente, imaginem um perfume que é doce. Doce, eu não diria. Adocicado, floral, almiscarado, cremoso, mas muito confortável. Aliás, extremamente confortável. Na minha pele, um perfume completamente moderado. Eu diria até de leve a moderado. Não sei se foi somente na minha pele, mas o senti muito leve e muito moderado. A fixação moderada e a projeção de leve a moderada. Eu precisei dar bastante borrifadas pra eu sentir muito bem o Signature de Montblanc. Perfeito pra aquelas pessoas que não querem perfumes exagerados, que não querem perfumes intensos demais. Inclusive, fiquei sabendo que tem uma versão nova, né? Absolu. Não sei, não me lembro o nome, mas tentarei comprar ou trazer pra gente aqui para o canal. Último perfume de hoje, que foi Amor, a primeira borrifada, é o Signature de Montblanc. Adoro.